Puxa e dez Ei, Altair Faz uma semana eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, tô no topar Puxa e uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Alô, tô no topar Puxa e uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana eu tô te ligando E você não me atende E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desce mais uma moda Desce mais uma cerveja Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Música 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 Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar Pois é que se faz É que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela transfera Que ela tá livre Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca Pois estava aqui Quando ele se falou Da lingerie Que eu comprei perto Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde é que eu enrirei Se engrave Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Pois é que se faz É que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tá esperando Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca Pois estava aqui Quando ele se falou Falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Que te confiei Mas onde é que eu enrirei Se engravar Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha É sucesso É sucesso É aldaí Com uma culpa é minha Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado e raparierim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado e raparierim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só a sede Aonde eu chego é só a sede do dia No meio da pontaria A playboyzinha estourou Aonde eu chego é só Gostando do meu lado Sou playboyzinha Uma famada Aonde eu chego tem alô Falou pra mim Chegou o doutor Sou conhecido como filho de papaizinho Falou pra mim Chegou o doutor Sou conhecido como raparierim Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado e raparierim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado e raparierim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só a sede do dia No meio da pontaria A playboyzinha estourou Aonde eu chego é só Gostando do meu lado Sou playboyzinha Uma famada Aonde eu chego tem alô Falou pra mim Chegou o doutor Sou conhecido como filho de papaizinho Falou pra mim Chegou o doutor Sou conhecido como raparierim Ai! Música Ela tentou, vestir uma roupa parecida tentou O mesmo corte de cabelo tentou, hoje contaram de ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou, o erro dela não é ser você Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase, entendeu? Pra te explicar na distância do quase, é tipo ir de volta até Martim Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é uma nem a outra dele Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é uma nem a outra dele Ela tentou, vestir uma roupa parecida tentou O mesmo corte de cabelo tentou, hoje contaram de ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou, o erro dela não é ser você Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase, entendeu? Pra te explicar na distância do quase, é tipo ir de volta até Martim Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é uma nem a outra dele Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é uma nem a outra dele Eu confiei, entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui, imaginando Mas como pude cair nessa faça de amor? Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui, imaginando Mas como pude cair nessa faça de amor? Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Obrigado por demonstrar esse amor falso Relaxa, você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá afim Já tô chapado qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o Aldaê apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, novinha Comigo Relaxa, você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá afim Já tô chapado qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o Aldaê apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, novinha, novinha Você tá sozinha para mim, pode pá Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mata livre com um passarinho, para poder ficar contigo, baby alô, tudo bem contigo, só liguei pra perguntar se foi divertido, me trair, a boca pois estava aqui, quando ele sim, falou da lingerie, e eu comprei pra ti, tanto que eu te dei, que te confiei, Mas onde é que eu errei, sua ingrata, como a culpa é minha, explique, explique agora, como a culpa é minha, pensando bem, vocês se merecem, mas as suas horas não vai acabar bem, Pois a que se faz, a que se paga, ela foi influenciada, por causa de uma mina, de uma amiga, e já agora eu vou ligar pra ela, a notícia que ela tanto espera, ela tão livre com um passarinho, para poder ficar contigo, baby alô, Oi nego, tudo bem contigo, tudo bem, só liguei pra perguntar, se foi divertido, me trair, a boca pois estava aqui, quando ele sim, falou da lingerie, que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei, que te confiei, mas onde é que eu errei, sua ingrata, Como a culpa é minha, como a culpa é minha, explique, explique agora, como a culpa é minha, É só as malandras, assanhadinha, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau, vem pra favela, fica doidinha, Então vem sentando aqui, senta aqui, senta aqui, essas malandras, assanhadinha, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau, vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui, Mano, 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 vinha da favela, o ritmo é esse aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, 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 Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra favela, ficar doidinha Então vem sentando aqui, senta aqui, senta aqui Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra favela, ficar doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Nova nova, nova novinha da favela O ritmo é ser aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Vai, 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 vai Essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau, brau. Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau. Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Essas malandras, assanhadinhas Que só quebram, só quebram, só quebram, brau, brau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui Essas malandras, assanhadinhas Que só quebram, só quebram, só quebram, brau, brau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Mano, mano, vano, vanovinha da favela O Hitman, senta aqui Essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra favela, ficar doidinha, então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra favela, ficar doidinha, então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Uma nova nova novinha da favela, o hit imenso é que Senta aqui, 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 vai, vai Essas malandras, assaiadinhas, que o seu quebrou, o seu quebrou, o seu quebrou Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Essas malandras, assaiadinhas, que o seu quebrou, o seu quebrou, o seu quebrou Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui